Um antigo golpe voltou a ser aplicado em empresários aqui de Blumenau e também da região. Nós vamos agora falar com a repórter Tiziana Pereira. Tiziana, os comerciantes devem ficar atentos a esse tipo de crime? Pois é, Franciele, a CDL está orientando os lojistas sobre um novo golpe que está sendo aplicado aqui na região. Ele consiste na cobrança de anúncios em classificados de listas telefônicas. Então, explica melhor para a gente o que é esse golpe. Na verdade, esse golpe já é praticado há bastante tempo e voltou novamente, aos dias de hoje, a ser aplicado contra os lojistas e empresários de Blumenau. Como que ele é aplicado assim? Os golpistas mandam o contrato de prestação de serviços de propaganda em listas telefônicas à sua empresa, juntamente com o boleto. E assim, quando você não paga o boleto, eles ligam cobrando esse boleto e informando de que quando do não pagamento, esse título será protestado e o lojista será inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Mas, por exemplo, os lojistas, eles chegam a contratar esse serviço ou esses boletos são enviados aleatoriamente? Eles são enviados aleatoriamente. Você, na sua loja, na sua empresa, tem que tomar muito cuidado, muita cautela, até porque nesse ramo tem empresas sérias que prestam um serviço de propaganda. E também, caso tenha dúvidas, é que procure a CDL, o PROCON ou um advogado de sua confiança para fazer esse levantamento e analisar caso a caso. E algum lojista aqui de Blumenau ou da região já foi vítima desse golpe? Sim, nós temos conhecimento de que por volta de 10 a 12 lojistas, nos últimos 20 dias, já foram vítimas desse golpe. O prejuízo é muito alto? Na verdade, todos eles não procuraram logo o PROCON, as entidades fizeram um boletim de ocorrência, procuraram seus advogados e não sofreram maiores prejuízos. Qual é a orientação, então? Que as pessoas se desconfiarem de alguma coisa, o que elas devem fazer? Inicialmente, quando a contratação do serviço, procure o seu advogado, o seu assessor jurídico e as entidades de classe, como a CDL. E se tiver dúvida quanto à contratação, procure o PROCON. E se for, eventualmente, cair no golpe, que procure fazer um boletim de ocorrência e acionar as autoridades. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. Essas, então, Franciele, foram as informações sobre esse golpe que volta a ser aplicado aqui na região. Ticiana Pereira, para o Jornal de Blumenau.